Oi, meninas! Boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só que lindeza que eu tenho aqui! Uma marrom bombom muito linda, uma bombonzinha. Olha os cachinhos, gente! Olha os cachinhos disso. Aqui tem mais cachinhos. Olha que lindeza essa bebezinha. Quem tiver interesse pode estar encomendando, faço por encomenda. Ela tem mais ou menos o tamanho de um bebê aí de cinco meses, seis meses mais ou menos. Ela é bem grandinha, bem gordinha. Olha as coxinhas dela. Ela tem membros inteiros, né? A coxinha vai até em cima e os bracinhos também, aqui é vinil. E o corpinho dela é de tecido importado, tá? É um tecido, é um suede importado. Vamos tirar a chupetinha dela pra vocês verem. Olha que lindeza! Eu fiz dois dentinhos nela. Bem cabeludinha, cheia de cachinhos. É uma bebezona, bem grandona, gente. Ficou muito fofinha, gente, essa bebê. Quem quiser fazer ela por encomenda, é só me chamar aí no WhatsApp, que eu tô pegando a encomenda dela. E ela tá com preço bem bacana. Então é isso aí, meninas. É um vídeo rapidinho, pra mais ou menos explicar os detalhes dela pra você, pra vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar aí no privado. E é isso aí, gente. Obrigado por assistirem. E é isso aí, gente.